Vamos falar agora sobre os desdobramentos do caso das joias presidenciais apreendidas em São Paulo. A coluna do Guilherme Amado, aqui do Metrópolis, traz hoje a informação de que o Ministério Público Federal estuda formalizar um pedido de cooperação internacional com os Estados Unidos por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça. Isso para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja ouvido por autoridades americanas sobre a participação dele no caso do recebimento dessas joias milionárias. A segunda caixa de joias, que continha um relógio, uma caneta, um par de abotoaduras, um anel e um tipo de rosário, todos da marca suíça Schopard, ficou no cofre do Ministério de Minas e Energia por mais de um ano até chegar ao acervo da presidência em 29 de novembro de 2022. Documentos obtidos pela PF comprovam que todos foram transferidos para o acervo de Bolsonaro. Já a coluna do nosso Igor Gadelha mostra que integrantes da cúpula do PL dizem nos bastidores não ter dúvidas de que Jair Bolsonaro planejava ficar para si as joias presidenciadas pelo regime da Arábia Saudita e apreendidas pela Receita Federal. Para você entender o caso, em outubro de 2021, Bento Albuquerque, então ministro de Minas e Energia, esteve em Riad para participar do fórum promovido pela Arábia Saudita para discutir iniciativas de energia verde. No dia 26 de outubro, a comitiva dele tentou entrar ilegalmente no Brasil, com joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, um suposto presente do governo saudita para o casal Bolsonaro. Portanto, são dois conjuntos de joias, este que está retido pela Receita Federal em São Paulo e outro que, segundo a PF, já está com o ex-presidente Bolsonaro. Sonar.